Olá meus amores, bem-vindo no canal Delícias da Deia e se vocês gostaram do vídeo de hoje se inscreva no meu canal para estar aí ajudando. Então hoje eu vou fazer um pão caseiro, um pão de trances. Aqui eu vou apresentar os ingredientes para vocês. Eu coloquei aqui 500 gramas de farinha e 25 de fermento para pizza, um ovo, duas colheres de açúcar e aqui nós temos um ovo também para pincelar no final do pão, um copinho de óleo, dois dedinhos de óleo e 200 ml de água morna. Agora eu vou colocar o ovo, vamos misturar o ovo, o açúcar, o fermento, um pouquinho de óleo e uma xícara de farinha. Se vocês não têm a balança em casa, vocês podem estar utilizando quatro, cinco xícaras dessas aqui ó, que dá a mesma coisa. Então vou começar usando uma, adicionando aos poucos, uma, duas, pode até sobrar farinha, duas, agora um pouquinho de água morna e vamos mexer. Agora colocar mais um pouquinho de óleo, aos poucos a gente vai colocando todos os ingredientes, falta um pouco de farinha, um pouco de farinha e a água. Mais uma xícara de farinha, vamos colocar duas agora, que já está tudo misturado. Vamos colocar uma, duas xícara de farinha e vai adicionando a água, você vai vendo quando der o ponto que desgruda da mão. Vamos trabalhar a massa. Você vê que já está pregando na mão um pouquinho, né? De fora pra dentro. Ó, ainda tem um pouquinho de óleo, o peito ainda está duro, adicionar mais um pouquinho. Vocês veem que não gruda mais, ó. Que textura linda, ó. Bota o dedo, ó. E vamos fazer um cortinho. Voltamos. Eu deixei repousar o ponto de tranças mais ou menos duas horas. E eu fiz um aqui, ó, cobri. Olha que coisa linda. Estão vendo como ficou maravilhoso. Agora eu vou fazer um passo a passo como se faz esse pão de tranças. Dividir a massa em três pedaços. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Colocamos um embaixo e a outra embaixo. E essa aqui é a maior cozinha. Vamos lá. 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 Vamos deixar repousar para mais ou menos uma hora ainda, vamos cobrir de novo, vamos ver o resultado e agora vamos pincelar o nosso pão. Agora vamos colocar no pão de aproximadamente 25 a 30 minutos. Vamos lá. 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 Vamos lá.